Hanan Spearetz, de Estrela Pop a Sem Teto Dificuldade de uma Estrela Pop Hanan Spearetz, que fez parte da banda S Club 7, concedeu recentemente uma entrevista reveladora ao jornal Chesan, na qual fala sua agustiante situação financeira. Na imagem Hanan Spearetz, em 2004 Não dorme na rua Segundo a cantora, ele tem sentido que morar com a família em escritório e outros estabelecimentos emprestados por amigos. De volta aos anos 2000 O Chesan e outros meios de comunicação chegaram inclusive a usar o termo Romeles, sem teto, embora ela não esteja realmente na rua. Esse Clube 7 fez sucesso há 20 anos. O fato é que, mais de duas décadas depois de haver alcançado fama e dinheiro, Hanan Spearetz tem dificuldade de pagar um aluguel de uma casa, segundo contou ao Chesan. De casa para um escritório A cantora, seu marido e suas duas filhas de ambos moravam em uma casa de aluguel. Entretanto, o proprietário precisou vendê-la, e que inicialmente seria um prazo de dois meses para que a família fosse embora, passou-a dois dias. Aluguéis impossíveis Aluguéis impossíveis O problema para Hanan Spearetz e seu marido era que os valores cobrados antecipadamente para alugar uma nova casa eram insanamente exorbitantes. Era detalhe que eram exigidos seis mil libras de fiança e nem ela nem o marido tinha. No escritório de um amigo Assim, Hanan Spearetz e sua família ficaram temporariamente no escritório que um amigo emprestou-lhes Um escritório como solução. Os móveis foram deixados em um local vazio onde ela e o marido pensam montar uma cafeteria Estresse em uma casa que não é uma casa. As meninas se divertiram. Para nós foi estressante, mas para você supera, principalmente pelas crianças. O que não, temata-te e fortalece. Se diz Hanan Spearetz ao Chessan Seis meses de casa em casa Desde então, Hanan Spearetz e sua família já passaram por quatro lares temporários e ainda não encontraram uma casa definitiva para morar. Doença deixou a camada. Para piorar, uma doença afastou a artista do trabalho por um tempo, impedindo-a de avançar no futuro, negócio que tenta construir com o marido. O que aconteceu com o que era ganhou? É difícil para muitos entender como a vida de Hanan Spearetz mudou tão drasticamente. Não somos milionários. As pessoas acham que devíamos ser milionários, mas infelizmente não é assim. Explica a era ao Chessan. Passado gramoroso Para contextualizar, o AS Club 7 vendeu 14 milhões de discos em todo o mundo, entre 1999 e 2003. A isto juntam-se várias séries de televisão especiais e até um filme. 150 mil libras por ano Quando estava no auge, a banda reunia, segundo Chessan, 50 milhões de libras por ano. Mas Hanan Spearetz afirmou que ela ganhava 150 mil libras por ano. Não é a única da banda em situação ruim. Curiosamente, Paul Catermoli, à direita na foto, seu colega de banda entre 2001 e 2006, também parece estar em uma situação difícil. Ele garantiu que teve que vender seus beats ao artes no e-buy. O criador da banda tem uma fortuna. Enquanto isso, de acordo com o Chessan, o patrimônio de Simon Fuller, criador da banda, se como Dice Spice Girls e de Reality Souls como American Idol, estaria em torno de 445 milhões de libras. O sucesso pós S-Clube 7 Hanan Spearetz foi quem mais teve presença na televisão após a desintegração da banda. Ela seguiu com sua carreira ativa. Filmes como T-Sage of Glue, Shurkai e Agente Code Bank 2, Destinação Londres ou séries como Miss Mapli, Casualty e Jurassic Invasion, Primeval, Primitível Ort, deram-se trabalho durante anos.